E hoje eu vou trazer aqui, para fazer uma conversa comigo, uma pessoa da geração Z. Fica tranquilo, Nicolas, não é você. Mas é uma menina que mandou uma mensagem para a minha produção, eu não entendi muito bem, mas parece que ela trabalha personal, fisicultura, será que é nutricionista? Tudo é a mesma merda para mim. E ela é da geração Z e ela é de uma outra profissão que eu não conheço, então recebam no palco ela, diretamente da geração Z, e a Mariana, palmas para a Mariana que vai subir aqui no palco. Vem, Mariana, como é que você está? Legal. Você está de cropped? Para mostrar a barriga, é isso aí. Vê se eu posso. Está vendo? Tudo bem? Prazer. Prazer até começar isso daqui. Vamos lá? Boa noite, gente. Se eu fosse personal, eu estaria tipo o Nicolas. Eu sou da nutrição, então tenho... Porque eu não tenho shape, né, para ser o personal que nem ele. Ah, tá. O Nicolas tem shape. Não, no caso ele não tem. Ah, tá. Entendi. Entendi. Você é mais personal do que ele, ele é mais de nutrição do que você, porque ele é magro. Então, exato. Aí dá para ajudar um ao outro, né? Você me ajuda a ganhar o shape, eu te ajudo a comer para... Quantos anos você tem? Estou com 19. Estou com 19, é muito bom. Estou com 19, né? Porque amanhã é 32. Talvez, né? Domingo... Agora aqui estou com 19. Domingo à tarde. Entendi. Você trabalha com o quê? Então, eu estudo nutrição e posto conteúdo sobre nutrição nas minhas redes sociais. Ah, entendi. Você é uma das exceções do mundo, né? Exato. Eu tenho um conteúdo, né? Não, não. Você fala de nutrição, porque ninguém fala. Ninguém? Ninguém. Nossa, a gente entra na internet... Que mais tem gente falando bosta, Mauro? Eu sei. Eu fui irônico. É uma figura de linguagem. Onde você vai aprender? Eu acho que na faculdade. Lá pelo final, né? Lá pelo final. Estágio. É. MBA, você aprende o negócio de ironia e sacasma aí que está em falta. Entendi. Então, o seu futuro é ser a Mayra Cardi. Essa é a sua intenção. Na verdade, é o que eu evito ser, né? Você evita? Você não gosta da Mayra Cardi? Ah, casamento surpresa, falar sobre pão. O ovo é ruim ou bom? Vamos falar... É bom para peidar, né? A única coisa é, tipo assim, comer em quantidade alta. Não, pera, pera, pera. Isso é importante. Fato lenço. Você... Tudo bem. A gente percebeu alguns aqui. Agora, assim, você tem 19 anos. Isso. Todo ano, o ovo é vilão ou herói. Agora, a geração Z acha que o ovo é o quê? Cara, o que a gente, desse nicho da nutrição, da... Enfim, do lifestyle fit e tal, a gente tenta implementar que não tem um vilão, né? Ah, não tem vilão? Não, porque, por exemplo... Cocaína é do caralho. A gente pode usar e... Às vezes, para, assim, o negócio da natação lá, que nem você falou, pode ser. Caralho, olha a nutricionista do futuro. Doutor, eu estou meio lerdo. Cocaína, meu amor, vamos lá. O que mais tem é nutricionista vegetariano. Não fuma pode, só planta. Então, assim... Ah, isso é interessante. Ah, não, é planta pode. O pode, que é algo sintético, ele não pode, entendeu? Ficou estranho você falar pode, pode. Ficou uma coisa... Porque pode, para quem não sabe, é um cigarro... Um vapezinho eletrônico. É um cigarro eletrônico, que é uma merda. Porque você precisa carregar para fumar. Então, você fica tenso, esperando você fumar. E tem gente que, assim, é tão... Neurônio já, né, acabou quase tudo, que fuma carregando. Então, curte-circuito ali é... Mentira, que o cara faz um... Juro para você, tem pessoal que é um vício no nível. O cara fuma o vape no carregador? Carregando, não consegue esperar, tipo... E baixa o Windows? Maravilhoso. O cara vira o Mário. Tá, deixa eu tentar entender de perguntas da geração Z que está acontecendo aqui. Então, o ovo... Você falou, assim... Porque tem várias correntes. Imagino que o médico, de antigamente, recitava uma coisa que você fala... Meio, esses caras são muito burros. O bom hoje é... O que está em moda hoje? O veganismo é a moda hoje. Comer planta. Então, dar planta, o negócio é o do fumar, né? Que eu estava falando. O pessoal fala, é planta saudável. Tá, mas o que está vindo de comida nova aí? Para a gente aprender para os velhos ficarem... Porra, manga da câncer. Sabe essas porra? Cara, o negócio é muito que o básico funcione. Então, assim... A comida que a tia Bete faz, você consegue adaptar para a sua vida, entendeu? A comida que quem? A tia Bete. Entendi, a diabetes. Ela usou o pior exemplo para a galera ficar em dúvida. A comida que a diabetes faz... O que é para comer? Os caras... Amanhã, comer ovo de páscoa. Gordo, puto. A comida que a tia Bete faz... Aqui, a avó... Mas a comida que a tia Bete faz, curiosamente, causa diabetes. Como que funciona isso? É que tudo dá de encaixar, entendeu? Que não dá para você comer o bolo todo de uma vez. Você consegue comer umas duas fatias. Odeio vocês. Odeio. É só substituir o bolo todo por acelga. Caralho, mas acelga é uma merda, caralho. Aí a gente não fica com a barriguinha de chope, não é mal. Não é mal? Você está com barriga de chope também? É que você bebe pouco. É desse lado, é campare. Não, é do outro. Ali. Tá, piada babaca. Vamos lá. Deixa eu tentar entender, então. Tá, são perguntas importantes que vão mudar a vida de vocês. Comida vegana engorda? Não. Não? Não. Macarrão é vegano, o senhor fica comendo o dia inteiro? Macarrão é vegano? Tem macarrão que vem do ovo. Ah, vegano não pode nem ovo, né? Nem ovo vegano, não. Vegetariano. O que é o vegano? Vegano é... Não é meu lugar de fala. Machata pra caralho, sai daqui, vai embora. Vem, Patrick. Nem sei o nome, Nicola, sei lá. Vegano é que assim, nada de origem, sabe? Até cosmético a pessoa não pode. De origem animal. Tá. Você não acha que... Você é vegana? Não. Tá, boa. Eu fico puto com vegano às vezes, velho. Nunca conseguiria. Eu vou te falar por que eu fico meio puto. Porque a galera fica assim... Ah... Não, porque... O boi... O boi morre. Pau no cu do boi, porque assim... Pô, o boi tinha que saber se defender, caralho. Maior que a gente, né? Porra, você chega perto do boi, dá um coice. Ele fica... Ele fica prode. Né? Dá um tapa. Sei lá. Porque assim... A onça foi mais esperta. Você chegou perto, ela falou, vou te comer. Beleza. Isso aí. Causa medo. O boi fica... Beleza. Aí você dá comida pro boi e mata o boi. Sei lá. Pensamento aqui que veio. Que buro. Você deve ser chata pra caralho, né? Terminei tem uma semana. É lógico. Tá aqui ele. Você ficou quanto tempo namorando? Três anos. E terminou por quê? Qual foi o motivo? Você ficou... Nuggets é ruim, essas merdas, assim? Na verdade, não. Eu tava comendo macarrão aqui agora, enfim. Quem? Eu. Ah, tá. Achei que ele. Não, aí... Ele tá comendo outra coisa. Aí não sei, né? Então. Mas foi questão de... Ah, esfriou. Esfriou o quê? Porra. É congelador agora? Esfriou a porra. Exatamente. Você respondeu. Você... Você queria casar com ele? Qual que é a história? Ah, queria, né? Mas você é uma menina jovem. Por que você queria casar? Ah, porque eu vou ficar namorando com praje de validade. Aí, Nicolás. Entendi. Que droga que você gosta, assim? Qual que tá bombando pro jovem? Até o momento, nada. Você não usa nada? Galera de nutrição. Porque a galera de medicina tá usando droga pra caralho. A medicina, eles ajudam, junto com o pessoal de farmácia ali, eles criam, né? A farmá, lógico. Os caras criam... Eles criam um negócio que... Mano, os caras que criam as drogas, velho. Imagina a geração Z que cria as próprias drogas. Festa de medicina, estudo de caso, assim. Eles estudam o caso do amigo que overdose e tal. É muito louco isso, né? O cara usar muita droga, depois com 40 anos ele fica... Olá, eu sou o doutor do caralho. Você é mó drogado, filha da puta. Exato. Entendi. Na nutrição não tem umas coisas? Ou não pode usar porque engorda? Então, o pessoal é mais... Ah, saúde e tal. Porra nenhuma, vai. É que, assim, eu não... O pessoal é mais no pódio. O geral é pódio mesmo, não vape, né? Tá. Mas o que o pessoal fala é muito aquilo que eu falei. Ah, é planta, é saudável. Então, tudo que vem da terra, eles estão... Os caras são tudo maconheiros, então. É. É o que eles aceitam, assim. Tá. O que você acha da Mayra Akkad que você estava reclamando? Então, tudo que eu não queria ser, né? Porque isso, ela é milionária. Pô, mas casamento surpresa. Não pode comer pão. O cara largou ela porque ele não podia comer pão. Mas pode comer pão ou não pode comer pão? Pode, óbvio que pode, gente. O dia inteiro, se eu quiser que eu come no pão. Não, e o que eu falei, o que importa é a quantidade. Você não vai comer um saco de pão todo dia, mas você também não vai comer nada de pão. Eu faço o que eu quiser, meu corpo, minhas regras. Bom que aumenta a minha lista de futuros pacientes, né? Exatamente, irmão. O que você acha da... Agora, vou fazer uma pergunta polêmica, que a gente tem aí, não posso falar o nome dos influenciadores, que a pessoa fica... Eu sou gordo e sou muito feliz. Gordura. Faz bem ou faz mal? A pessoa ser gordo. Então, tem as gorduras, ômega 3, ômega 6, são gorduras. Sim. Puta, virou um ronivon isso daqui de repente. Exato. Ficou. Mas vai, me fala. Não, porque assim, tem gente que fica romantizando a gordura. Eu sou gordo e sou muito saudável. O gordo, ele tem... Ah, a obesidade, no caso. Obesidade, é. Então, a obesidade é doença, né? Mas é doença, é doença. Mano, você não pode falar isso na internet. Cancela ela. Vou ter meu CRN agora. É mesmo? Mas a obesidade... Não, a obesidade é doença. Tanto que tem os níveis e tudo mais. O que não pode, é assim. Obviamente, é aceitar seu corpo, mas o que não pode, ah, é lindo ser obesa. Porque não é. Pode trazer... Ah! Fascista! Mano, você tá fodida, velho. Você viu? Faz o L, rápido. Pronto. Beleza. Pode falar de gorda agora. Eu odeio esse movimento. Vai ter gorda na praia assim. Alguém pedia, velho. Mas o pior é que mais... Toma a placa, gorda. Sai, gorda. O que mais rola lá na minha faculdade, na minha sala, é piada com o gordo. Claro, vocês são filha da puta da nutrição. Mas, gente, eu pelo menos vejo... Porra, sabe o que mais rolava na Alemanha? Piada com judeu. Não sei se você sabe disso. Caralho. É a mesma coisa, pô. Eu pelo menos vejo como futuros clientes. Então, assim... É verdade, é verdade. Entendeu? Mas tem gordo na faculdade de nutrição? Tem. Tem? Tem uns que... Ah, não, eu não sou gordo. Eu sou ex-gordo. Não é o que tá aparecendo, né? Eu tô como, assim? Você não tá nem no barrigudo, nem no magro. Por que você não vai tomar no seu cu? Né? Né? Tem que falar uma hora. Empoderamento feminino? Aguenta. Se fuder, pô. Desculpa os palavrões aí. Queria pedir desculpa pra Insider. A Insider é a patrocinadora aqui da peça. E o pessoal veio aqui, os clientes hoje. Eu lembrei agora, durante, falando... Vai tomar no... Eu falei... Ih, tô com merchan. Perdi. Beleza. Inclusive, Mau, eu até te marquei no story que eu fui na feira Fit. Tava lá na estande da Insider, né? Eu acho que é por isso que não te chamaram, então, pra estar lá com presença vídeo. Não me chamaram? Não. Você não tava lá. Tinha nem uma fotinha assim. É porque talvez eu não seja nem barrigudo e nem... Não, beleza. Deixa eu falar o seguinte. É o later. Eu vou dar um presente pra todos vocês. A Insider tá comigo. A Insider, pra mim, o melhor patrocinador que tem é a Insider. Eu vou falar por quê. Porque a Insider tá em podcast, não tá com... Ah, eu tenho que falar dos politicamente corretos. Os caras, porra, tão bancando uma peça de teatro que eu falei essas groselhas. Então, eu só tenho a agradecer à Insider. E a Insider, pra quem não sabe, é essa roupa que eu tô usando aqui embaixo. É camiseta com tecnologia. Você pega a camiseta na gaveta, põe no corpo, ela desamassa, não fica amassada. Então, você que é jovem, não gosta de ferro, você... Eu não imagino você passando roupa. Como é que é? É meio... Essa turma aí. Você acha que o Nicolas. Mongoloide. Ele tá até escondendo o rosto. Mongolão. Personal. Burro. Insider, pra vocês. Aí, boneque no... Porra, é a prova d'água. Prova d'água não, é resistente. Então, é o seguinte, vou te dar um presente aqui da Insider, depois você leva. Obrigada. Não abre, que tem pó químico, talvez te mate. Não, brincadeira. E eu tô te dando aqui, ó... Nicolás, você vai ganhar também, que eu sacanei, um cupom de R$ 150,00 no site da Insider. E vocês todos aqui, usando o Comédia 15, que é... Agora, grava isso. Vai no site da Insider. Comédia 15. Vocês têm desconto de 15% em todas as peças. Vá lá e se garante aí. daqui também pra você. E eu vou fazer perguntas que a plateia escreveu. Tá. Podemos ir? Podemos. Por que que eu tenho essas perguntas? Porque eu acho que a geração Z, depois que nasce, acha que tudo que veio do passado é uma bosta. Ela nem estudou. Ela não sabe nada aqui. Vamos ver. O que é uma belina? Belina? Gostaram dessa, galera? Com a risada, eu tô com medo de responder. Gostaram dessa? Acharam que não ia ser bom, né? Cara, belina. Tempo. Tá, não é de comer, né? É. Não é. Não é de comer. A gente vai fazer tipo cara a cara? Careca. Quem sou eu? Tá, belina. Parece algum produto, não sei. Sim, tá indo bem. Produto de limpeza? Isso. E você usa belina onde? Limpar o chão? Exatamente. As pessoas limpavam o chão com uma belina nos anos 70, 60. Todo mundo já limpou o chão aí com uma belina. É isso mesmo. Acertou. O que era Arapuã? Arapuã? O que é um Arapuã, senhor? Tem nome de lenda, tipo Curubira. Quase. É uma vaga ali, não tá? É a lenda do Arapuã. Tem. Que era sobre... O que acontecia na Arapuã? Essa lenda do Arapuã? Era o espírito que possuía as pessoas. Exatamente. Arapuã, o indígena que entrava no corpo das pessoas e transformava elas. Arapuã. Por isso que você ficava ligadona em você. Entrava em você, você ficava... Homem do saco, comente. Homem do saco. Minha mãe e minha avó falavam que eu ia me pegar se eu fizesse alguma coisa quando era criança. Isso daí eu sei. E pegou? Não, né? É. Tô aqui. É verdade, você separou dele. Você já lambeu um tazo? Não. Melhor dizer que não, né? Mas você sabe o que é um tazo? Não, justamente. Mas você lamberia um tazo? Não. O que é um tazo que você não lamberia? Tazo? Me lembra, tipo... Produto contra mosquito? Exatamente. Não dá pra lamber um produto contra mosquito. Queima a língua ali, né? A gente passava o tazo, né? Antes de... Tô indo lá pra lenda do Arapuã. Passa um tazo. Né? Senão dá merda, né? Todo mundo aqui usava o tazo aqui, né? Pra... Ah, não. Tazo não é o gel? Exatamente. Gel lubrificante. Como é que ela mina? Não quer dar pra mim? Mete o tazo e... É, pra caralho. Começou... Casais gays começaram com o tazo. Pra lubrificar a área. Por isso que se lambia o tazo. Entendeu? Faz sentido. Se lambia o tazo e botava no furico da pessoa e... Pau! Não podia ser o extra forte, né? O extra... O extra forte eu não podia. Inclusive, depois teve o CQC, teve o Marcelo Tazo. Ah, inclusive? Você acabou com o CQC? Oi? Eu vim aqui meio que cobrar porque você acabou com a minha banda favorita também. Como assim? One Direction, sabe? Aquela sua lenda de que tudo que você... Ah, continua. Você meio que acaba. Eu acabei com One Direction. Aham, e depois você entrevistou um tempinho depois. Então eu não fiz qualquer coisa ruim. Você gosta do One Direction? Eu tenho até tatuagem, cara. Que bacana, né? Mas de nutrição... Tem uma banana. Ah, uma banana? Eu vou ter que abrir a boca. Por que você tem uma banana? Porque a minha fruta favorita. Entendi. Por que você não tatuou na virilha? Você é maravilhoso isso. A pessoa tatua errada uma banana no cócci, cara. Que porra é essa de banana, né? Tá louca do caralho. É ser legal que você devia botar uma banana na batata da perna, né? Pra... Quando você tivesse cãibra. Real? Você fala... Ih, lembrei o que eu preciso. O que é um pirocóptero? É o que você falou quando você fazia solteiro. Tirar a cueca e balançar ali. Suas palavras, não minhas. Mas durante um tempo, O pirocóptero foi um produto. Também. Que produto era esse? Espero que não infantil, né? Puta que bosta. Pior que era, né? Essa realmente ela aceitou. Era infantil. É verdade. Que horror. Muitos viraram padre. Pirocóptero era um produto infantil. Você não faz ideia do que era um pirocóptero? Não. Você assistiu o Sérgio Malandro? Não, só lembro... Ah, do chapéu, pô. Aqui em cima... Ah, chapéu de ladinho. Exatamente. É isso. Tô estudado. Que bom. É uma quinosa. O que você acha que a expressão de um sambarilove significa? Sabe o que é pior? Já ouvi usando... Peraí, peraí. Vai tomar no cu. Seu Ulisses escreveu essa? Sambarilove é muito velho, velho. Sambarilove... O que é um sambarilove? Já ouvi um nicho do Twitter usando, tipo, aqueles comentários lá embaixo. Do Twitter? Aham. Tem uns... Cara, tudo que o Twitter não tem é love. Será que é de lá mesmo? Sempre tem uns chatos que, assim, nem tem zero seguidores, uma foto assim... Isso é fake. Exato. Você fica no Twitter? Mais ou menos. E você fica lá lamentável? Você fica com essas pessoas insuportáveis? Pior que não. Eu só vejo, assim, as opiniões deixam na minha cabeça que é melhor. E sai tweetada minha pra você? Você vê algumas, assim? Cara, não. Porque a galera não gosta muito de mim no Twitter. Eu só te sigo no Insta, então dá uma nichada, assim, uma filtrada. Entendi. Você quer ver o meu corpo? Não, eu quero ver suas opiniões sobre o Laolins mesmo, né? É verdade. Tem que dar opinião sobre o Laolins. Alguém toma essa porra. Ah, o que é um sambarilove? Cara, foi o que eu falei. Já ouvi a expressão. Eu sei que tem marca com esse nome. Tem marca com esse nome, exatamente. Tem, tem, tem. Mas eu não... Marca de quê? Marca de camiseta. Tem? Te juro pra você. Tem uma camiseta que eu quero muito comprar, que tá escrito franga esforçada. Use sambarilove o nome. Juro pra você. Quais são as piadas que a galera da nutrição faz? Ah, tem isso, né? De ex-gordo, é franga esforçada. Tipo assim, ah, é falsa magra. O que é uma falsa magra? É uma que, assim, de frente. Você não fala que é gorda, mas vira de lado uma pancinha. É meu público. Olha como as mulheres ficam putas. Eu falei que os caras têm palmeiros. Os caras aplaudiram. Gorda? Eu não sou gorda. Babaca, lamentável. Nota dois. As mulheres tudo... São sim, galera. Tá, então, pra finalizar, dá uma dica aí pro pessoal. O que as pessoas têm que fazer pra emagrecer? Pra emagrecer? É. Não fica pensando que tem que cortar. Tipo assim, ah, não vou comer, fazer jejum de 15 horas. Você tá errada. A melhor coisa pra emagrecer é cortar. Se você perde uma perna, é 16 quilos a menos. Não cortar tudo. Sempre ter um pouco de... Porque senão fica louco, né? Se você ver um açúcar, você come um bowl todo de uma vez. Se você cortar, tipo, o açúcar todo na sua vida, sabe? E o que você acha do Ozenpik? Essa pergunta é de gorda, hein? O Ozenpik, pra quem não sabe, é uma caneta que você fura seu corpo, você fica injetando e você fica vomitando durante anos pra emagrecer. E aí custa 800 reais. Aí a pessoa para de usar, volta a comer tudo e volta com o corpo que tava antes. Então, assim... Não, mas dá tempo de fazer foto boa pro Insta. É. Tira, assim, umas 15 com roupa diferente e fala que é ao longo do tempo. Não, e a pessoa... E custa 800 reais. E é barato, porque você deixa de comer, você economiza 3 mil. Exato, de mercado ali. Então, na conta fica boa. Exato. Mas o que você acha do Ozenpik? Faz sentido? A pergunta é de tio, mas eu quero finalizar. Então, foi o que eu falei. Se vai gerar efeito sanfona, pra quê, né? Tá bom. Alguém tem uma pergunta aí, pra finalizar? Alguma coisa aí? Quer gritar? Mandar ela se fuder? Alguma coisa? Nada? Não tem nada? Não tem alguém? Quer ver que vai vir um gordo? Se eu comer marshmallow de manhã... Sempre tem umas perguntas. Qual foi a pior coisa que você já ouviu, assim, na nutrição? Cara, já me perguntaram, assim... Ai, eu quero tanto cursar nutrição, mas eu não gosto de química nem biologia. Falei, porra. Não gosta do básico ali, né? Então, nem... Tem que fazer isso? É só química, mal. Ciclo de Krebs, glicólico... Ah, por isso não vai dar cocaína. Entendi. Bom... É... Pode levantar, por favor? Senhoras e senhores, eu queria que vocês aplaudissem aqui a minha convidada, a Mari. Pode aplaudir. Obrigado. Obrigado, Mari. A Mari tá fazendo um trabalho maravilhoso. Não sei aonde, porque eu não faço ideia de quem ela é. Mas o trabalho dela é maravilhoso. Vocês podem ver o abdômen dela. E... E vamos lembrar que isso daqui não é nutrição. É 19 anos. É o nome disso daqui. É só isso. Eu queria deixar claro. Obrigado, Mari. Valeu.